e fala meus queridos tudo bem com vocês rodrigo dos santos aí trazendo mais um vídeo aí para o canal romano nível construção queridos o negócio é o seguinte eu vou trazer para vocês aqui algumas ideias incríveis e geniais que você vai poder estar fazendo aí no seu dia a dia para melhorar aí o seu aprendizado e facilitar um pouco mais a sua vida aí tá bom você dona de casa você que gosta de sempre está aprendendo coisas coisas boas ideias incríveis você não pode perder esse vídeo aí tá bom queridos então faz o seguinte ficou curioso em querer aprender 10 incríveis e geniais então faz o seguinte vem comigo e mais um vídeo da romano e construção fala meus queridos rodrigo dos santos aí trazendo mais uns vídeos para o canal romano e construção é eu chego olha só queridos que bacana olha só cada ideia bacana aí o que você pode fazer aí na sua casa tá vendo você pode aprender aí ó a enrolar seu fio no outro você pode tampar aí o buraco de madeira aí ó você pode fazer recorte aí para telha tem várias dicas bacanas aí aqui no canal olha só que beleza vai aí ó decorando e fazendo aí quando você precisar fazer aí na sua casa aonde você estiver aí ó são dicas incríveis e sensacionais aqui no canal beleza é só decorar e executar beleza é isso aí meus queridos deixe seu like se inscreva no nosso canal se você não é inscrito beleza compartilha também os nossos vídeos aí para os seus amigos para que eles possam conhecer também aí o canal homo nível construção e é isso aí tá bom eu vou ficando por aqui fiquem com deus um forte abraço e fui E aí meus queridos gostaram do vídeo gostaram acharam bacana o vídeo amar o vídeo pois é querido mas o mais importante de tudo não é você só gostar e não só assistir o importante é você também fazer isso na sua casa porque eu tenho certeza que vai te ajudar muito no seu dia a dia aí no seu aprendizado tá bom queridos é se você não é inscrito do canal se inscreva deixa o seu like também para nos ajudar tá bom e eu vou ficando por aqui fique com deus um forte abraço e até o próximo vídeo do meu do seu canal você sabe é homo nível construção fui